Bora conferir a Season 10 do Apex Legends, então fica ligado aí! Yay! Finalmente chegou o momento que a gente tanto aguardava, que é o lançamento da Season 10. A gente joga esse jogo há muito tempo, lolou desde a Season 1 e eu desde a Season 4. A gente ama, a gente joga praticamente todo dia um pouquinho desse game. Então bora lá conferir, olha só, qual é que é a parada nessa Season nova? Chegou a lenda nova, você, cara. Eu tô muito curiosa. Já vamos desbloquear direto aqui, cara, botar Obter Lenda aqui. Vamos nessa, cara, já desbloquear ele aqui. Seguinte, tamo com a lenda aí. Já vou trocar pro Ciro agora. Já olha rapidinho ali as roupinhas lendárias. Olha que da hora, cara. Uau! Véi, essa aqui tá muito boa. Essa aqui eu gostei, cara. Caraca! Deixa eu ver essa outra aqui. Ah, essa tá legal com uma cor mais militar. Nossa! Eu gostei muito da primeira e dessa aí. Tá sinistra essa. Afrofuturismo, gostei, cara. E essa aqui eu acho que tá até mais legal, cara. É, olha o rosto, que show! Tá, massa. Já vamos fazer o seguinte, vamos desbloquear aqui rapidão também o passe de batalha, cara. Eu tô desesperada pra ver o passe, porque eu vou ser muito franca com vocês. Da Season 9 eu não gostei do passe de batalha. Também não gostei, não. Achei assim, ó, bem ruimzinho o Season. Vamos dar uma olhada nesse novo, cara. Já vamos comprar aqui direto. A gente já tá com as moedinhas. Vamos dar essa. Já desbloqueamos umas paradinhas, cara. Se liga aí, vamos... Ah, já vou equipar, cara. Já vou equipar. Ah, que abdômen, hein? Vamos like pra esse aqui. Coração de ouro, gostei demais. Dourada, assim, velho. Toda douradona, né? Vê a Watson, que sempre tem as roupinhas mais legais. A Watson tá da hora também, né? Ai, que amor! Eu não uso muito a Watson, mas... Nossa, linda! Eu amo os designs de roupa dela. O gibão tá aqui, cara. O gibão tá legal. Tá legal, mas simples, mas tá legal. É, não tá fantástico, mas tá legal. Faz uma belinha. E aí a repeater, cara. 30x30 tá com uma skin da hora. Deixa eu olhar rapidão, cara. As skins de armas, que é o que mais me interessa. E a minha speed foi pro drop. Foi de 301 em flat, então. Tá aí, é normalzinha. Olha aqui, cara. Nossa, meu Deus, eu amei! Eu que nessa última season fui meio em Valkyrie, cara. Gente, lolô jogou muito de Valkyrie. Tá muita hora nessa skin aí, cara. Gente, tá espetacular essa roupinha. Essa sensação que eu gosto de sentir no Apex com a parte do Paz de Batalha. Eu quero ter vontade de conseguir as coisas. Tá legal. Mais simples, mas tá legal. Dá a Horizon, velho. Tá bonita. Dá a Horizon, tá legal. Parece umas escamas aí, né, cara? Isso que eu ia dizer, parece meio sereia, peixe, alguma coisa do tipo do mar. Olha a Lifeline. Tem uma Lifeline aqui, velho. Ai, tá bonita. Tá bonita. Também parece com umas escamas. Ah, tem mais skin de personagem, velho. Ai, finalmente, né? Tá bonitinho também. Do pet, tá legal, cara. Do pet, tá legal. Aqui é o mais a meia da Valkyrie disparado. Sério, sensacional. Ah, tem os gestos agora. Os remotes, velho. Tá, seguinte, deixa eu olhar direto as últimas armas aqui, que é o que mais interessa. Tá, que são normalmente as tapizeiras. Bonita. A Remlock, que eu comprei no último evento, é mais bonita. E aí, eles botaram as Volts, cara. As últimas... Ah, tá muito da hora, velho. Ah, bonita, bonita. Essa Volts tá muito legal, velho. Deixa eu ver o último aqui. Bonita. Eu gosto mais anterior, mas tá muito bonita. Eu gostei mais dessa, cara. Eu gosto mais... Muito legal. Ó, vamos fazer o seguinte, então, galera. A gente vai jogar em duo aqui, a Gabi na tela do lado aqui. Eu vou jogar nessa aqui. Sim. E já vamos testar o Ciro, então bora lá. E aí, gente. Don't drive actually. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Reloading. 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 Hold squad down. Now, let's see what they left off. Reloading. Recharging shields. Taking a piece of shield. We've got 30 seconds to be somewhere else if we don't want to get caught. We've got him. We're going to get a piece of shield. We've got him up. That's it. We've got him up. We're behind. O que é isso? 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 O que é isso?